Mas antes de viajar, antes de viajar, os veículos devem passar por essa revisão. Esse cuidado dos condutores podem evitar surpresas desagradáveis e até acidentes. Com o feriado prolongado da Semana Santa, muitos motoristas levam os veículos para fazer uma revisão. É uma maneira de viajar com a família em segurança. Nesta mecânica, no bairro Vila Bretas, a demanda pelos serviços de manutenção veicular registrou um aumento de 50% só nesta semana. É bom você estar checando os pneus e, através desse serviço, como eu te falei, identifica as peças de suspensão, freios, que é muito importante, e as lâmpadas também, que são equipamentos de segurança que você precisa se atentar para pegar a estrada. O gerente ainda reforça que a revisão de veículos deve ser feita periodicamente. É importante você nunca deixar para a última hora, até mesmo porque nessa época aumenta muito o fluxo de serviço e você pode não conseguir estar fazendo a revisão do seu carro para pegar a estrada com segurança. Você é motorista que vai pegar a estrada neste feriado prolongado? A dica é, leve o seu veículo para fazer uma revisão preventiva, porque assim vai evitar alguns defeitos no carro e, consequentemente, acidentes. Nessa outra mecânica, os serviços aumentaram. O proprietário lista alguns problemas mais comuns nos veículos quando chegam para a revisão. A manutenção, às vezes, preventiva, quando o carro chega, às vezes, já tem pastilha, já está acabando, o óleo já está vencido, carro alinhado, desbalanceado, então isso aí sempre tem que mexer. Por fim, se não quiser ter dor de cabeça durante a viagem, a revisão é a melhor prevenção. Porque todo veículo tem que ter uma revisão periódica, né? A gente tem que checar a cada 5, 10, 15 mil quilômetros esses itens para poder ver se já está na hora de trocar.